Olá galera, pessoal aí que curte o nosso canal Dicas e Pesca sempre trazendo grandes informações para você e hoje não podia ser diferente, né galera? É isso aí. Eu sou o Rivaldo Rivas e você está no canal Dicas e Pesca. Vamos lá que eu vou passar uma dica para vocês. Bom galera, muita gente tem visto no meu cenário aqui e tem visto algumas das minhas varas, alguns exemplares de varas que eu gosto de sempre deixar colocada aqui nesses suportes para varas, que ficam penduradas, você pode estar colocando atrás de porta de guarda-roupa, você pode estar colocando a parede como eu coloquei aqui, atrás de portas do quarto, tem muita gente que faz aí closet somente para os seus artigos de pescas e tal, mas muita gente não sabe ou não tem acesso a esse tipo de suporte, mas não tem como saber como armazenar, como deixar de uma forma bem legal aí para você estar utilizando e guardando adequadamente seu equipamento de pesca, não só ele como a carretilha ou o molinete também que você vai utilizar no dia seguinte. Bom, primeiro de tudo, se você for utilizar esses tipos de suportes que eu estou utilizando aqui, procure a parede onde não tome muito sol o dia todo pelo lado externo da casa, claro, porque a parede pode se aquecer, não que isso seja um problema, mas alguns tipos de vara, às vezes de qualidade inferior e tal, que elas possam começar a ter problemas, há problemas na vara, apesar de aqui ter um afastamento de praticamente um centímetro e meio da parede para cá, mesmo assim essa parede com o tempo, não essa aqui né, mas a parede que fica tomando sol constantemente, ou metade do dia, ela armazena aquele calor, tá, e esse calor pode ser transferido para a sua vara e a sua vara às vezes não tem aquela qualidade específica para aguentar e aí pode danificar a sua vara, tá. Aqui, outra coisa que eu posso dar de dica para você, você que vai fazer uma pescaira, faz com pescairas constantemente, às vezes você deixa uma vara já armada no dia seguinte, isso é legal, eu faço isso com as minhas aqui, é claro que com o freio centrífugo sempre solto, a não ser que eu vá pescar no dia seguinte e tal, mas se eu não for pescar no dia seguinte, eu deixo o freio centrífugo solto, né, o que que isso é legal? Porque eu já estou aqui com uma linha de multifilamento e também já estou com o líder pronto, então o que acontece? O meu líder ele não vai pegar memória, né, então isso é importante e legal lembrar isso, tanto para a carretilha como para as varas de molinete, ok? E quando eu não vou utilizar, é claro que eu vou guardar isso para não ter nenhum problema. Então, mais uma vantagem você ter aí um suporte para varas, né, eu já vi muita gente fazer isso com madeira, é difícil de encontrar para vendas, né, e tal, fazer propriamente artesanal mesmo de madeira, utilizar aqueles de vassoura, né, a mamãe e o papai tem aí na sua casa aí aqueles de vassoura, onde a pessoa pendura a vassoura e deixa pendurado com uma cordinha, ou um passador que não é indicado, pode quebrar a louça e tal, mas também você pode estar comprando tubos de PVC ou tubos de papelão e guardando a sua vara em cima de um guarda-roupa e tal, o que é muito bom, que acaba protegendo uma queda, você deixar num canto da parede e de repente aquilo cai, se ela estiver dentro desses tubos, né, onde você colocar uma ou mais varas dentro, sem estar apertando muito, você pode estar ajudando aí a manter a sua vara não só limpa, né, de poeiras e coisa e tal, como também de supostamente quedas, né, e um amazamento legal, deixa guardado, tem uns tubos guardados aqui, que depois eu posso mostrar para vocês em live, para vocês veem em live isso aí, ficar até legal, porque aí a pessoa já vai curtindo, já vai vendo, e lembrando a vocês que nós temos lives todas as quartas-feiras a partir das 20 horas, tá, então, é interessante, sim, não, isso aqui não está só para beleza, mas está sim para proteção das minhas varas, às vezes são as varas que eu já tenho uma noção do que eu vou fazer de pescaria, né, apesar que agora não, porque nós estamos em período de quarentena, por causa do Covid-19, né, o famoso Corona, e a gente, elas ficam aqui por enquanto, mas assim que eu, é legal até para uma pescaria, você faz uma leitura do que você vai levar, para você poder fazer aí a sua pescaria, então, dadas as dicas, não se esqueça, se você caiu de paraquedas agora nesse canal, se inscreve aí no balãozinho vermelho que está aparecendo aí na sua tela, abaixo também aqui no vídeo, na descrição do vídeo, onde eu coloco muita coisa para vocês também, ok? Ativa a sinetinha, ativando a sinetinha, você vai receber nossas notificações por e-mail, tá, quando tem vídeo novo, quando tem ao vivo, é muito importante, legal? E também, deixa o seu comentário abaixo do vídeo, pedido de vídeos e tal, né, alguma dúvida que você tenha, se já tiver, já bota o link para você, ou, caso contrário, você está sempre recebendo vídeos novos para a gente aqui, para vocês aí, ok? E também deixa aquele like para arrancar os vídeos, para a galerinha aí que está começando agora, já ver o nosso vídeo por aí, e se simpatizar, já fica se inscrevendo também no canal, ok? Sem mais delongas, um grande abraço a todos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho